Mesmo que alguém venha te criticar, sabe que você é capaz de fazer tudo, mano Mas lembre, que vem de baixo, não sei onde eu tô Yeah, parece que depois de dias que começou a virar eu tô ficando mais alento Meu nome que é abençoado por aí, tá mal falado, não pouca dizer confio Eu quero mais do que joias, carros, grifos, tudo isso vem no caminho Tudo isso vem no caminho É pra ver que eu já errei, eu passei por situações que eu já chorei Agora é bola pra frente, não nega para os que mentem, continua usando a mente como sempre É que minha vida tá mudando, mas lembro daquilo lá é pouco afastado Que eu queria tudo e não tinha nada, amigos que não eram tão amigas Achando que era palhaçada, botando meu sonho como piada Não, não, camisa 21 da baixada, mano, mais de 21 talentos estão me esperando Passa a passo de ser um espelho pros mano, pra largar a vida errada e viver, mano Camisa 21 da baixada, mano, mais de 21 talentos estão me esperando Passa a passo de ser um espelho pros mano, pra largar a vida errada e viver, mano Eu juro que ainda tô o mesmo, ando descalço sempre que for preciso Monte a cara, meu mano, não tenha medo Foque no sonho, facilita, compromisso Obrigado